Agora é a vez do esporte da bola laranja. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o pivô Leonardo, que está se recuperando de uma lesão. A gente pode observar que ele chegou aqui de muleta, ou seja, porque é sinal que não está nada bem, né, Léo? Pelo menos essa última temporada para você, esses últimos meses, foram três lesões. Só para a gente fazer um retrospecto. Primeiro, você teve a cirurgia no nariz. Depois, você teve um estiramento na coxa esquerda. E agora, na semana passada, você acabou aí tendo, rompeu os ligamentos, né, do tornozelo da perna esquerda. O que que acontece, Leonardo? Que fase é essa? É, infelizmente, né, não sei o que está acontecendo, né, a preparação física é muito boa. Não é nada, nada de muscular, né, e sim é contato, né. Infelizmente, eu pulei e acabei caindo em cima do pé do jogador e aconteceu isso de romper os ligamentos aí. Olha, e para aumentar o drama, né, essa partida foi no interior de São Paulo. Nós estamos vendo aí o pivô Leonardo, um gigante de 2,11 metros, estendido aí na quadra. Foi na última quinta-feira contra o Bauru. E o interessante para aumentar o drama é que você estava apenas 2 minutos em quadra, né? É, fiquei muito triste, né, porque tinha recuperado uma lesão. Recém estava entrando em forma outra vez e aconteceu isso. Mas agora é erguer a cabeça, trabalhar forte aí, recuperar o antes possível. Com duas sessões de fisioterapia ao dia e procurar recuperar o antes possível para poder ajudar a equipe. Já é a segunda temporada, se eu não me engano, sua aqui em Uberlândia. E o Leonardo já caiu na graça, o torcedor, né, um jogador fundamental aí nessa equipe do Triângulo Mineiro. Mas, Leonardo, infelizmente vêm acontecendo essas lesões. Na última temporada a gente observou que o time do Uberlândia, mais da metade da equipe, sofreu com lesões. Isso é natural do esporte ou o Uberlândia que não está tendo muita sorte aí, não teve muita sorte na última temporada? O basquete é um esporte de muito contato, né, então acaba acontecendo. E não é só na nossa equipe que acontece isso, nas outras equipes também. Recentemente aí o Marcelinho teve uma torção de joelho também do Flamengo lá, vai ficar seis meses fora. E agora aconteceu comigo, aconteceu com o Valtinho aí do pé e estamos fora. Aconteceu com o Gruber também. Então tudo isso é do impacto. Vamos dar o serviço. Agora no sábado tem o Uberlândia e Tijuca, no ginásio do TC, às sete horas. Só para a gente terminar, qual que é a previsão do torcedor e de você estar de volta à equipe, né? A previsão que o médico deu é de 40 dias para estar de volta, né? E aproveitando a oportunidade aí, convidar todo o torcedor para que compareça, nos ajude, que é muito importante essas duas vitórias de sábado e na segunda também. Ok, Léo, obrigado pela sua participação aqui no Globo Esporte e melhoras e boa recuperação.